Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao canal Brasileirices. O tema do vídeo de hoje é dinheiro. Acho que vocês vão gostar bastante, porque eu vou falar oito curiosidades sobre o real, a moeda oficial do Brasil. Vamos lá? Eu tenho várias anotações aqui na minha mão e também um pouco de dinheiro. Então vamos para a primeira curiosidade, que é sobre quando o real começou a existir no Brasil. Muitas pessoas acham que o real é uma moeda super antiga, super sólida e que existe há milhões de anos no Brasil, mas não é verdade. O real, ele chegou ao Brasil somente em 1994, ou seja, quando eu nasci, ainda não era real. A moeda que existia no Brasil antes do real era o cruzeiro. Então, essa é a primeira curiosidade, que o Brasil passou por muitas trocas monetárias ao longo dos anos. Nós tivemos várias moedas aqui no Brasil, até finalmente chegarmos ao real, que na época, em 1994, esse plano real, como ele foi chamado, foi uma ótima solução para a inflação, que era uma época terrível economicamente para o Brasil. Tinha muita inflação, não que agora esteja tudo bem, mas foi uma época muito difícil. Então, quando o real finalmente existiu, foi uma solução boa para a inflação. A segunda curiosidade sobre o real é que a primeira moeda do Brasil se chamava réis, assim mesmo, réis, que era a moeda que Portugal, nossa antiga colônia, utilizava nas colônias. Então, era o réis. E depois, finalmente, veio o cruzeiro, que atualmente é o escudo que está na república, o escudo da república, o cruzeiro. Se você perceber, existem muitas referências a essa palavra cruzeiro no Brasil. Por causa do quê? Do cruzeiro do sul, a nossa constelação mais importante, que ela é vista abaixo da linha do Equador. E várias coisas se chamam cruzeiro. Além do escudo da república, o cruzeiro também é, por exemplo, um time de futebol. Então, era uma espécie de homenagem. Quando o real finalmente surgiu, ele também foi uma ideia de resgatar o primeiro nome da moeda que existia no Brasil, réis. E também uma ideia de ser uma nova moeda, uma moeda real, com um valor real. Então, essas são algumas curiosidades. A terceira curiosidade, pra mim, é a mais interessante, a que eu mais gosto sobre o real, é que nas nossas notas do real, nós não homenageamos ninguém, nenhuma pessoa, nenhum homem branco, velho, que morreu. Nós não homenageamos nenhuma pessoa, mas sim os animais. Animais importantes para o Brasil. Então, a nota de um real, que não existe mais, o animal da nota de um real era um beija-flor. A nota de R$2,00 é uma homenagem às tartarugas marinhas. A nota de R$5,00 é uma garça, que é uma ave. A nota de R$10,00 é a arara, um animal também super importante para o Brasil. R$20,00 é um mico-leão dourado, um macaquinho muito importante para o país. A nota de R$50,00 é uma onça pintada. E a nota de R$100,00, a mais desejada de todas, é um peixe, que se chama garopa. Então, eu acho isso incrível, eu acho que é uma coisa muito interessante sobre o real. Nós temos animais nas nossas notas. Além dos animais, as notas de real, a primeira parte dela, ou seja, esse lado da nota, é uma esfinge, todas são iguais, que é uma esfinge da república, né, que é essa imagem que vocês estão vendo. Todas as notas têm essa imagem aqui da esfinge. E tem outras curiosidades sobre a nota. Por exemplo, se você olha contra a luz, ela tem uma marca d'água e vários outros detalhes de segurança da nota. E uma outra curiosidade, que essa é muito polêmica, é que em todas as notas do real, está escrito, bem pequenininho, e no cantinho dela, Deus seja louvado. Isso daqui é um assunto super polêmico. Outras notas também têm referências a Deus. E, enfim, o Estado deveria ser laico, e é uma discussão bastante forte entre várias pessoas. Mas toda nota de real está escrito, Deus seja louvado. Quarta curiosidade sobre o real, é que a nota de um real, como eu já disse, ela não existe mais. Desde 2005, ela deixou de ser produzida. Ainda existem algumas circulando pelo país. Eu tenho uma guardada, que infelizmente eu não encontrei agora para gravar o vídeo. Mas eu guardei uma. Então, ela não é mais produzida. Então, entre 2001 e 2002, surgiram as notas mais novas. Que foi, primeiro a nota de R$2,00, e depois a nota de R$20,00, que são as notas mais novas do real. Porque elas existiram para facilitar o troco. Como não... São notas bem importantes, R$2,00 e R$20,00. Depois da nota de R$10,00, a próxima nota era somente R$50,00. Então, foram notas muito importantes para facilitar o troco. A quinta curiosidade desse vídeo é que, a partir de 2010, as notas do real, elas ganharam um novo estilo. Um novo desenho. Que eu acho bem mais bonita, que são as notas de agora, que circulam no Brasil. Eu acho isso super interessante, porque elas têm tamanhos diferentes. Então, comparem o tamanho da nota de R$100,00 com o tamanho da nota de R$2,00. Olha, ela é bem menor, né? Então, isso é bem interessante. É mais uma medida de segurança. Para pessoas com deficiência visual, também pode ser uma coisa interessante para identificar melhor a nota. Mas, as notas antigas, que não tinham esse modelo de tamanhos diferentes, elas ainda circulam no Brasil, normalmente. E, aos poucos, elas vão sendo substituídas. Curiosidade número 6, é que no ano 2000, ou seja, quando existiu a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, existiu uma cédula comemorativa, uma nota comemorativa, para nota de R$10,00. Eu me lembro muito bem disso, porque eu era criança. E era nota de R$10,00 como homenagem a Pedro Álvares Cabral, que foi o descobridor do Brasil, o português. E, essa nota, gente, essa nota era de plástico. Era muito engraçado. Obviamente, não deu muito certo, porque foi um teste para ver como seria uma nota de plástico. Ela não circula mais, porque na época era uma homenagem. Algumas pessoas ainda têm essa nota, e era muito estranha, porque o material dela é diferente, era de plástico. E, na outra face da nota, ela fazia uma homenagem aos povos brasileiros. Enfim, vocês estão vendo a imagem aqui do lado. Um mapa do Brasil, com algumas coisas. Então, eu me lembro muito bem disso. E eu lembro a primeira vez que eu vi essa nota, que meu pai chegou em casa com essa nota, e eu ficava, mas meu Deus, o que é isso? É plástico! Enfim, era muito estranho, mas existiu essa nota. E, será que alguém que está assistindo esse vídeo lembra da nota de R$10,00 de plástico? Eu achava super estranho. Sétima curiosidade, agora eu vou falar sobre as moedas do Brasil. Bom, cadê minhas moedinhas? Eu guardei aqui. Vamos lá. Sobre as moedas brasileiras, eu fiz várias anotações. As moedas, elas já não vão homenagear animaizinhos. Elas homenageiam os homens brancos e velhos que morreram. Então, eu vou falar sobre as pessoas que são homenageadas nessas moedas, né? Eu tenho aqui algumas moedas. E cada moeda, ela tem um estilo, né? Algumas são mais grossas, tipo a moeda de R$0,50. Elas têm cores diferentes, porque a moeda de R$0,50 é de prata, a de R$0,05 já é bronze. Então, cada moeda, ela é de um jeito. Então, aqui tem as moedas. Alguma das pessoas homenageadas, Pedro Álvares Cabral, na moeda de R$0,01. O Tiradentes, Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca e também Barão do Rio Branco estão nas moedas. Foram pessoas importantes para a história do Brasil, politicamente, com revoluções sobre a independência, a república, enfim. Foram pessoas importantes. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esses homens. E tem a cara e a coroa, né? Isso é interessante, porque até hoje a gente usa aquela coisa de cara ou coroa? E, ah, de quem será a vez no futebol, né? Se utiliza bastante isso para ver qual time vai começar. Cara ou coroa? Uh! E, pum, cara ou coroa? Então, a gente usa bastante essa expressão ainda e o modelo da moeda. Ele ainda é utilizado para ver quem vai começar a fazer o que seja. E a oitava curiosidade sobre o real é que a moeda de um centavo, ela não existe mais. Ela deixou de ser produzida. Na verdade, ela ainda existe no Brasil, mas ela não é mais produzida. Porque ela custa mais de um centavo para ser produzida. Então, esse é o motivo principal. A moeda de um centavo, ela custa mais do que um centavo para ser produzida. E eu acho errado, ela não existe mais. Porque se eu for comprar uma coisa que custa R$9,99, eu quero o meu troco de um centavo. Mas isso não é possível mais no Brasil, porque raramente alguém tem uma moeda de um centavo para te dar o troco. No cartão já seria possível isso. Falando mais um pouquinho sobre as moedas, também as notas, mas principalmente as moedas, ela sempre tem o ano aqui embaixo, ela é mais visível. O ano que essa moeda foi cunhada, o ano que ela foi feita. Então, essa moeda que eu estou aqui na minha mão de 50 centavos, tem bem pequenininho o número 2018 aqui embaixo. Uma moeda mais nova. As notas também, elas têm o ano de produção delas em algum lugar aqui, que agora achei. Aqui embaixo, bem pequenininho, 2010, essa nota de R$2. E também existem algumas moedas comemorativas pelo Brasil. Por exemplo, na época das Olimpíadas, tinham moedas comemorativas. Então, atrás tinha o desenho de algum esporte. Existem várias moedas comemorativas que já existiram no Brasil. É legal para quem é colecionador, né? São moedas atualmente muito valiosas. E, para finalizar esse vídeo, então, eu vou ensinar vocês a falarem dinheiro de um jeito bem informal e bem brasileiro, que é a palavra grana. Então, se eu digo que eu estou sem grana agora, significa que eu estou sem dinheiro. Grana. Falamos bastante essa palavra aqui no Brasil. Me fala aqui embaixo nos comentários quanto vale um real na sua moeda, na moeda no seu país. Ou seja, eu quero saber o câmbio desse dinheiro. Já que estamos falando sobre dinheiro, então, eu vou deixar um desafio final aqui nesse vídeo com uma expressão. E eu quero que vocês me contem nos comentários o que significa. A expressão é fazer uma vaquinha. Quem é que sabe o que é fazer uma vaquinha? Quem já fez uma vaquinha? Quem já fez uma vaquinha para ajudar outra pessoa? Estou dando dicas. Coloque aqui embaixo para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre dinheiro. É para esbanjar o dinheiro. Estou rica! Ai, eu estou rica! Não, não é nada disso. Somente para mostrar essas curiosidades sobre o real. Eu acho super interessante. Especialmente para o estrangeiro que visita o Brasil. Eu sempre acho super legal ver como é o dinheiro do país que eu estou visitando. A gente se vê no Facebook e também no Instagram do canal. Não deixe de acompanhar as novidades por lá. Segue o canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns materiais meus de português para estrangeiros. E outras coisinhas. Beijo! Até mais! Tchau! 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 Tchau!